Fala, galera! Estamos aqui... Não, beleza. Estamos aqui agora, pessoal, para a nossa revisão. Essa aula que foi bastante interessante, né? Sobre a questão da... Aquilo que eu falei lá no início. Sempre para matar um pouco a curiosidade de vocês, dessas possibilidades de determinados acontecimentos, de alguém... Por que que eu sou louro e meu irmão não é? Por que que eu tenho uma característica que ele não tem? Justamente por causa desses eventos aleatórios que acontecem na genética, né? Essas formações aleatórias, essas combinações gênicas aleatórias e as possibilidades de uma ou outra coisa acontecer. Então, eu acho, creio eu, que nessa aula vocês conseguiram ter uma noção do porquê e como acontecem essas diferenças entre um ser humano e outro, por mais que a gente venha do mesmo pai e da mesma mãe, né? Então, é isso que a gente vai estar vendo agora. Na verdade, os pontos-chave da nossa aula, né? Isso. Vamos lá. Então, a gente tem ali... Opa! Cacho! Isso! Jéssica e probabilidade. Então, a gente fundiu aí, né? Duas informações importantíssimas para a gente estar reconhecendo esses eventos que vão estar acontecendo. Aí, primeiramente, a gente falou de probabilidade. O que é essa probabilidade? É o que eu quero, né? Que uma determinada situação aconteça, pela proporcionalidade de possibilidades de uma situação acontecer, tá? Então, a matemática, aqui a gente... A parada é a biologia, né? Mas aí a gente vai navegando e aí a gente chega aí nessa situação da probabilidade, onde a gente vai ter essas noções de cálculo, de matemática. E aí, a gente falou que esses eventos vão acontecendo aleatoriamente. Mas, para que esses eventos aleatórios aconteçam, eu preciso marcar um evento. Eu preciso estar participando desse evento para que ele aconteça. Ou numa situação para mim, ou numa situação X ou Y, vamos dizer assim. E aí, quando a gente está falando nas possibilidades de um evento acontecer ou não, a gente falou de duas regrinhas para vocês. Lembram? A regra do OU e a regra do E. Na regra do OU, eu vou analisar a possibilidade dos eventos estarem acontecendo, de dois ou mais eventos estarem acontecendo. OU vai acontecer um ou vai acontecer o outro. Então, eles vão se... E são excludentes. Se acontecer um, não vai acontecer o outro. Por isso que é a regra do OU. E a gente faz o quê com essas possibilidades? Vai fazer a soma, tá bom? Foi o que a gente deu lá os exemplos dos lançamentos dos dadinhos, tá? E pode usar também as moedas, enfim. Aí, a gente tem a outra regra, que é a regra do E. Né, Prof? Fala aí. Exatamente. A regra do E é quando você tem... Joga na tela. E. Isso. Joga na tela. Isso. A regra do E, né? Que tem aqui. O E. É quando você tem eventos que podem acontecer simultaneamente. Foi justamente o exemplo do dado e da moeda lá, que apareceu na tela na hora que a gente estava no slide da aula, né? Eu quero saber qual a probabilidade, se eu jogar um dado e uma moeda juntos. Esse foi o exemplo. Qual a probabilidade de cair cara na moeda e o número 5 no dado? Ou seja, um evento não vai depender do outro. O dado tem a sua forma. Eu vou jogar ele, ele tem suas faces e pode dar qualquer número. E a moeda tem as suas faces, eu vou jogá-las separadamente e pode dar também qualquer um... ou cara ou coroa. Então, nesse caso, vocês percebem que são dois eventos acontecendo. Dois eventos que são simultâneos e independentes um do outro. Entendeu? No caso da regra do O, é diferente, né? Ou vai dar um acontecimento ou outro. Tá bom? É isso aí, galera. Vamos para a nossa atividade. Se liga aí. E aí, galera? Estamos aqui para... Dá um close. Dá um close. Não dá para dar, né? O professor está aqui. Vamos lá, gente. A gente vai começar agora, então. Parou a brincadeira. Vamos para a seriedade. E a gente vai para a nossa questão, né? Você teve aí um tempinho para estar analisando as questões e tentando fazer, né? Ou, com certeza, vocês já fizeram aí tranquilamente, tá bom? Mas, inicialmente, a gente tem uma questão mais conceitual, tá bom? Vamos lá para a questão número um. Olha lá no quadro. Vamos lá. Posso ler, professora? Pode. Em genética, as noções básicas de probabilidade nos permitem estimar resultados de eventos que ocorram ao acaso, podendo solucionar problemas de cruzamentos aplicados tanto para a primeira quanto para a segunda lei de Mendeleano. Pausa aí, prof. Então, olha aqui. Eu uso a probabilidade tanto para a lei, primeira lei de Mende, que é a lei da segregação, onde uma característica é determinada por um par de fatores e que, na formação dos gametas, se separam. Esses mesmos eventos vão estar acontecendo, e eu também utilizo, portanto, a probabilidade de estar acontecendo para a segunda lei, onde eu trabalho com duas ou mais características e essas características presentes nos cromossomos homólogos, para a formação de gametas, você também vai ter cada gameta com um alero diferente, mas agora para as duas características. E aí você lembra, né, que ele trabalhou ali com sementes amarelas e com a textura lisa, sementes com a cor verde e com a textura rugosa, tá bom? Então, você tem duas, na segunda lei, duas situações acontecendo. Só que aí a gente tem a possibilidade de trabalhar isso com probabilidades, de um ou outro evento acontecer, ou dois eventos acontecerem simultaneamente. E a regra do E, que é mais ou menos a questão que está pedindo aí. Vamos lá? Prof, meu quadro. Uou! Vai lá, prof. Então, professora, para continuar lendo, é isso? Isso. Explique como ocorrem as regras da adição ou e da multiplicação e, né? Que é a regra do ou, ou e do E, no caso. Exatamente. Então, olha lá. Na regra do ou, como a gente falou há pouco, né? Ou você vai ter um evento acontecendo, ou a probabilidade de um outro evento estar acontecendo, e esses eventos ocorrendo um, o outro perde a possibilidade de ocorrer. Então, eles são excludentes, tá? Quando eu tenho a probabilidade de um evento acontecer, juntamente com outro evento acontecendo, por exemplo, lá nas sementes, a cor amarela, juntamente com a textura rugosa. Então, eu estou em um, nos cruzamentos, dependendo do tipo de cruzamento, se vai ser um cruzamento entre homos e gotos, se vai ser um cruzamento entre indivíduos héteros e gotos. Aí, a questão vai me perguntar, né, se eu vou ter a probabilidade de ter um descendente de cor amarela e textura rugosa, que eu sei que é uma característica dominante e uma característica recessiva. Então, se eu tenho um e outro, eu estou usando a regra do E, tá? Os dois eventos ocorrerem simultaneamente. Agora, quando eu tenho um evento acontecendo, e para outro evento acontecer, por exemplo, no lançamento do dado, eu jogo o dado para cima de nascer cara, é uma possibilidade. Se cair o cara, a coroa está fora, né? O cara é a coroa. Então, né? Aí, você vai ter que fazer essa... Calma, professor. Só para... Você emocionou aí. Tu falou jogar o dado e cair cara. Foi, né, prof? Ai, muito obrigada, prof. Você confundiu, né? Então, a gente lançar o que para cima? A moeda. Obrigada, prof. Porque tem hora que o tico acelera, né? Então, cara ou coroa. Então, se eu quero jogar o dado para cair a cara, eu tenho um evento. E aí, eu jogo essa moeda novamente, de sair coroa, eu tenho o outro evento. Se um vai excluir o outro. Certinho? Regra do O, regra do I. Na regra do I. A regra do O, eu somo as probabilidades. E na regra do E, eu vou multiplicar essas possibilidades. Que vão acontecer simultaneamente. Vamos lá para o conceito no quadro? Então, você tem lá. A regra do O. É a probabilidade de ocorrerem eventos mutuamente exclusivos. Por meio da soma das suas probabilidades isoladas de cada evento. Ou seja, a probabilidade de A ou B a ocorrerem. É a sua soma, né? Probabilidade A mais probabilidade do evento B. Na regra do E, é a probabilidade de ocorrerem dois ou mais eventos independentes. Ali você tem os simultâneos que se excluem. Aqui você tem os que vão acontecer ao mesmo tempo, mas independentes e iguais. Tá? Então, eu tenho a probabilidade de A. E também a probabilidade de B ocorrerem. Eu vou estar multiplicando esses eventos. Ou a probabilidade do evento A ocorrer também acontecer o mesmo evento. Só que eu vou estar fazendo isso mais de uma vez. Tá certo? Essas são as duas regrinhas básicas aí na questão das probabilidades. Vamos para a segunda questão, prof? Vamos lá. Joga na tela. Quadro. Isso. Questão dois. Vamos lá. Numa família... Opa. Calma aí que não tá indo. Numa família, né? Com oito filhos, a probabilidade... Só um minuto. Não tá indo no par. Aí tá bom. Aí. Isso. Numa família com oito filhos, a probabilidade de o décimo filho ser mulher é... Galera, o que é que nós iniciamos, né? Quando nós estamos falando sobre a aula, a gente... Pode jogar eu no quadro? Perfeito. A gente falou ali da questão de um casal, né? Terem, em cada gestação, a possibilidade de ser o seu filho do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, a probabilidade desse evento acontecer, desses dois eventos acontecerem, é a mesma em cada gestação. E o que a gente ficou definido ali? Lembra quando o professor foi fazendo os cruzamentos em chuveirinho? XY com XX? E aí ele obteve lá o XX, 50%. XY, 50%. Ou seja, um sobre dois, né? O meio, tá? Então, a probabilidade de nascer homem ou mulher é a mesma. Certinho? Então, não tem... Ah, a família tem oito filhos. A probabilidade do décimo pode ser o milésimo. Vai ser a mesma. Quanto? 50%. Tá? Olha lá. A resposta, então. O sexo de um filho não depende, tá? Dos demais. Mesmo eles tendo oito filhos ou filhas, a probabilidade de ter o décimo, sendo menina, é sempre a mesma, que é de meio ou 50%. Ficou claro isso, né? Vamos para a terceira, prof? Terceira questão. M representa o gene dominante para determinado caráter. E N é seu alelo recessivo. Em quatro cruzamentos entre um indivíduo MN e um indivíduo Nzinho, aliás, para destacar o dominante recessivo. Em quatro cruzamentos entre um indivíduo Mzão, Nzinho, e um indivíduo Nzinho, Nzinho, os descendentes foram Mzão, Nzinho. A probabilidade de, no próximo cruzamento, o descendente ser Nzinho, Nzinho, é... Então, olha só. Você teve um primeiro cruzamento onde você teve os indivíduos MN, que eram héteros e gotos, né? Héteros e gotos e o indivíduo NN, homo e goto recessivo. Os descendentes deles foram MN, héteros e gotos. Agora, qual é a probabilidade desse MN ter, no próximo cruzamento, descendente também, né? Ser MN como estava lá nos quarentais, tá? Então, aqui a gente vai montar o quadrozinho de pinê para poder fazer todo esse arranjo de gametas para verificar a incidência desse evento, tá bom? Mas não esqueça que a questão, ela está querendo saber as probabilidades de uma e outra situação. Você se ligou nisso? Olha lá de novo na tela. Ó, a probabilidade de, no máximo, é de, no próximo cruzamento, o descendente ser NN. Então, olha lá. Vamos lá para o nosso quadrinho. Então, você tem um indivíduo MN, héteros e goto, onde o M é dominante. Ele não diz aí, na questão, o que representa essa dominância, que característica, né? Qual é o fenótipo disso. Só diz que você tem o gene Mzão, dominante, e o Nzinho, recessivo. Também não interessa, porque você não está perguntando. Tá bom? Aí, olha só. Nos quatro cruzamentos que eles fizeram, a questão dizendo, em quatro cruzamentos entre o indivíduo MN e o indivíduo homo e goto recessivo, os descendentes foram M e N. Olha lá na tabelinha que a gente tem aqui, ó. Os gametas produzidos por MN são o M ou o N. Os gametas produzidos pelo indivíduo N e N. Só pode ser N. E aí, você vai fazer os chuveirinhos ali, os cruzamentos. Entre M e N, M e N. Aqui, ó, tem Mzão, Nzinho. Isso. Tá aqui. Aí, depois tem Mzão, Nzinho de novo. Tá aqui. Aí, aqui eu venho Nzinho, 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 Nzinho. Então, a probabilidade de nascer, no próximo cruzamento, o descendente ser N e N, aí você tem de 50%, né? Ou meio, tá? Desse cruzamento que ocorre, independentemente, a probabilidade de, no próximo cruzamento, o indivíduo nascer homo e goto recessivo, também de 50%. Assim como a proporção ali na questão dos X e Y, né? No homem e na mulher, tá? É uma questão bem parecida, certo? Quando você faz a organização desses gametas, você estabelece o cruzamento usando aí a regra de PNE e aí você consegue matar a charada tranquilamente, né? Ou 50% ou meio, tá? Tranquilo? Vamos para a questão de número 4. 4. Suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por pares de genes onde P seja dominante para olhos escuros e Pzinho, né? Recessivo para olhos claros. O homem que possua os olhos escuros, mas com mãe de olhos claros, casou-se com uma mulher de olhos claros, cujo pai possui olhos escuros, determina a probabilidade de nascer uma menina de olhos claros. Essa daí tá tensa. Galera, olha só. Quando a gente vê no C&A, é um casamento aqui, o tacular, e tem que olhar ainda de quem esse indivíduo descende. Como que a gente consegue organizar isso? A gente utiliza os heredogramas, tá? Onde você lembra lá que a gente na aula, a gente mostrou lá o quadradinho representa o sexo masculino, o circulozinho representa o sexo feminino. Quando não tem definição de sexo, é aquele desenhozinho. Tipo um losango, né? Tipo um losango, exatamente. Tá? Então, aqui a questão, você tem que prestar muita atenção quando você vai montar. O que eu vou montar, Pró? O heredogramazinho. Você tá falando de dois indivíduos que se casaram, só que ele diz que o gene P é dominante, o gene Pzinho é recessivo, certo? E aí ele quer fazer os cruzamentos, só que ele não te diz se esses indivíduos são homos egotos, são heteros egotos, só que ele te dá uma dica. Por isso a questão traz isso. Ah, o pai, o cara que casou com a mulher, ele tem a mãe, aí dá o genótipo dele, tá? Vamos lá jogar na tela. Olha lá. Então, você tem aí, ó, o homem, né? P, ele é, tem os olhos pretos, né? É isso mesmo, os olhos escuros, pretos, dominante. Ele é filho dessa mulher que tem a característica de olhos claros. Então, ela é, essa característica de olhos claros é recessiva, então ela é, só pode ser Pzinho, Pzinho. Se ela é Pzinho, Pzinho, galera, quer dizer que ele já tem, ele é de olhos pretos, característica dominante, ela é ilerdoa, então esse P só pode ter sido do pai, certo? Eu tenho certeza que o P vem do pai. E o Pzinho vem da mãe, então eu posso afirmar que ele é heteros egotos, tá? E esse indivíduo casou com a mulher, lá a questão está dizendo, ela casou com uma mulher de olhos claros, também como a mãe dele, Pzinho, Pzinho, tá? E aí você vai ter que determinar a probabilidade de nascer uma menina, ou seja, dois eventos, uma menina, o sexo e os olhos claros. Olha lá a questão. Ela é filha de um homem heterozigoto, tá? Se ela é filha de um homem heterozigoto, quer dizer que a mãe também tem um genzinho Pzinho, tá? Agora eu quero saber a probabilidade desse casal aqui, Pzão, Pzinho e Pzinho, Pzinho, ter um indivíduo menina e de olhos claros, tá? Como é que eu vou determinar essa probabilidade de nascer essa menina de olhos claros? Para nascer menina, eu sei que eu tenho quanto por cento? Pzão, Pzinho e Pzinho e Pzinho e Pzinho e Pzinho e Pzinho. Também cinquenta por cento, né? Então, a probabilidade de nascer menina, cinquenta por cento ou meio. A probabilidade de nascer de olhos claros, também meio. Então eu vou multiplicar um evento e o outro vão estar acontecendo. É a regra do E aí. Vou multiplicar onde eu vou ter o resultado de um sobre quatro, que corresponde a zero vírgula vinte e cinco por cento. Ok, galera? Então, fica aqui a nossa finalização desse conteúdo, mas a gente vai ainda usar a probabilidade de várias vezes ainda durante essa unidade 1. Tá bom? Tchau, tchau para vocês! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!